Olá pessoal, tudo bom com vocês? Saber que termina aqui pra mais um vídeo Hoje, terça-feira, dia 17 Finalzinho do dia, tô voltando pra casa Fui em Balneário Camboriú Tenho mais um frete pra fazer Mas eu acho que não vai ficar pra amanhã de manhã Rapazes, é um papo bem sério Chato, né? Não é um assunto Recorrente do canal, mas eu fui alertado Se eu puder ajudar de alguém De alguma forma, vai ficar Então o aviso Um parceiro, um inscrito do canal Marcel, do Ar de Recife Na semana passada, ele veio assim pra mim Hermínio, eu tô com um carro Multilitário, eu acho que é uma Fiorina Não lembro qual é o carro dele agora Comprei um carro, eu tenho um carro Hermínio E tem uma empresa aqui, que está agregando A empresa, e a Jamef, tu conhece? Na mesma hora eu disse Claro, a Jamef aqui em Santa Catarina Ela é muito forte Muito conhecida Eles têm, se eu não me engano, uma sede enorme É lá em Itajaí Eu acho que também Aí depois da Grande Foranópolis Até ali também em Biguaçu Tem uma grande também Eu tenho conhecidos que trabalham Aqui pra Jamef, aqui na região de Tubarão Sempre encontro com eles nas docas, né? Então a Jamef Pô, é uma empresa, cara Se tu tiver a oportunidade de trabalhar com eles Se eles estiverem agregando Pode, vai firme Porque os caras são São muito fortes A Jamef Aí agora ele me procurou Mandou pra mim um print de uma conversa Dizendo que a empresa solicitou dele Essa suposta Jamef Solicitou dele documentos Alguns documentos Solicitou dele também Contato de mais uns dois amigos Que tem interesse E que aí eles vão Vão ficar pré-aprovado Parece que esse Marcelo de Recife Foi aprovado pela Jamef E já vai receber De um dia pro outro Login e senha Pra começar A fazer entregas Por aplicativos Alguma coisa Assim eu vou colocar A conversa que ele teve E o áudio que ele mandou pra mim Ele já autorizou Aqui Depois desse vídeo Tá, gente? E aí Já falei com a Jamef Eles falaram que Realmente Não costumam fazer Pro WhatsApp Contato Os canais oficiais dele Eu acho que eles vão colocar Até agora Um aviso nas redes sociais Tá Então se vocês ouvirem Tiveram algum contato De que tem empresas Que tá agregando Né Usando o nome De empresas grandes Como Jamef Como DHL Esteja ciente Que através Dos canais deles oficiais Gente, tá Agora Ele tá com os documentos E impostos De outras pessoas Né Não sabe exatamente Pra que fins Eles vão usar Ele já fez um BO Foi na delegacia Fez um BO Só relatando Esse acontecido A Jamef Também já está ciente Vai entrar em contato Com ele Pra perguntar Certinho Como é que foi A abordagem Pra ele mandar Os prints Das conversas Que é pra poder Abertar O pessoal E evitar Futuros transtornos Né Vamos torcer Que eles não Consigam fazer Muita coisa Com os documentos Do Marcelo Pra E que ele consiga Que ele não tenha Maiores transtornos Né E fica aí o aviso Né Uma covardia O que fazem Né Se aproveitam Da fragilidade Do pessoal Que quer trabalhar Quer trazer O sustento Para a sua casa Né O cara Que tá aqui Nesse canal O cara Que procura Um agregamento Ele não quer Nada demais Ele não quer Dinheiro fácil Ele não quer Aprender como Ficar milionário Da noite pro dia Não Ele simplesmente Quer carregar Transportar Entregar e receber E não é diferente Né E aí é de muita Covardia Né Esse tipo de crime Né Usar Pessoas comuns Né Como eu Como você Né Usam daquela fragilidade De trabalhar De querer trazer o pão Ou que tem um sonho Uma vontade De trabalhar com o transporte Que gostam Desse lifestyle Que a gente tem Do dia a dia Enfim E usam isso Pra ainda Pra ainda Avesar Pessoas Né Pessoas Com esse Pessoas Que estão atrás Do seu ganha pão Que estão atrás Do seu espaço Né cara Então fica É muito triste Tá gente Então Jamef Tem alguém Se passando por ela O Marcelo é de Recife Lá no Pernambuco Passou por isso Se vocês tiverem Algum contato De whatsapp Eu vi os prints Da conversa Que ele me passou Conversa Uma linguagem Nada técnica Não foi num canal Não foi num canal Num canal Oficial Da Jamef E tal Parece que eles Não contratam Dessa forma Também Então fica o aviso Aí gente Eu acho que todo mundo Já sabe desses golpes Né Um golpe do rastreador Um golpe do falso Agregamento Tal Não sei o que Mas vamos ficar ligado Uma hora Uma hora Eles vão quebrar a cara Tá bom turma Então é isso aí Então vamos pra cima Vamos trabalhar E eu vou colocar agora Pra vocês aqui A conversa Do whatsapp Que ele teve Com esse suposto Essa suposta Atendente da Jamef Que na verdade Era um estevenatário Aí E o golpe Tá aí Gente Não é Cai quem cai Infelizmente A pessoa No âmbito De trabalhar Acaba Às vezes Fica cega Pra algumas coisas E eles usam Empresas Usam a foto Do perfil Da empresa Então a gente tem A jura Que tá conversando Com alguém Então Precaução Em canja de galinha Nunca é demais Então vamos ficar esperto Vamos evitar Que o golpe Tá aí Valeu gente Um abraço pra vocês Aí uma ótima Uma ótima terça-feira E tudo de bom Supermênio Boa tarde Aquela empresa Que eu tinha falado Contigo A Jamef Eu acho que Fizeram algum fraude Aí Vem Perceber isso aí Porque Quando Eu mandei Todos os documentos Quando foi no outro dia Ela bloqueou Eu e mais duas pessoas Que eu tinha indicado Que ela pediu pra indicar Aí Fui na delegacia E tal Prestei queixa Né Fui o BO Pra ficar seguro Né Aí Divulga aí No Como você tem conhecimento Pra divulgar aí Pra pegar esses caras Que tá fazendo isso aí Talvez Pra quem chega aí Algum amigo seu Alguma coisa Meus amigos aqui Eu já tô divulgando Tudinho Pra ninguém cair nessa E eu nem me liguei Que seria uma fraude Porque As empresas Normalmente Pra você carregar Tem que ser assim Né A Direct Que é bem conhecida Aqui Que é americana É assim Tudo online Manda documento Manda foto Tudinho Ele já vem pra você Tudo liberado Pra você carregar Eu nem me liguei Nem Nem toquei Vou procurar aqui Agora E te mando